Nós estamos aqui no curso de especialização em prótese dentária com uma turma de estrangeiros, uma turma de peruanos, dessa vez, nesse módulo. Estão realizando a prática clínica. No que nós estamos agora vivenciando na odontologia, que é uma mudança radical que o ambiente digital está trazendo para a odontologia, no curso de especialização a gente faz questão de que o aluno aprenda e pratique todas as formas de planejamento convencional, tanto o planejamento quanto o tratamento convencional, e também pratique o planejamento e o tratamento dentro do fluxo digital. O tratamento convencional, na verdade, ele valida o que está sendo realizado hoje em termos de odontologia de ponta no mundo, que é a odontologia digital.